Amigos, queridos alunos da família Tronca Fácil, olha só, essa ilha de solda aqui tá danada, ela tá com uma solda dentro, que não sai mais nem com reza braba, nem se ajoelhar no milho, não tá saindo de jeito algum. Tá vendo aqui ó, uma das ilhas de solda, olha só, até tremeu aqui, deu um tremor aqui, uma das ilhas de solda está com a solda já removida e a outra não, a solda tá lá dentro e não sai do furo metalizado, furo metalizado danado que pegou a solda de um lado e passou pro outro, dor de cabeça danada, não é mesmo? Já aconteceu isso com você? Alguma vez aí na tua carreira técnica aconteceu da solda entrar lá e não sair por de jeito nenhum, já usou o soldador, já usou reza braba, já tentou dar uma batidinha na placa pra solda cair, não faça isso. Mas sabe o seguinte, se você é novo por aqui, vem com o professor Rodolfo, especialista na área de retorno que vamos pra cima, que juntos somos mais fortes. Chegamos mais longe, deixa o teu like e a tua inscrição no canal pra que a gente possa cada dia mais compartilhar conteúdo técnico com você de forma top de linha, beleza? Você vai fazer o seguinte, ó, então você vai aplicar fluxo pastoso, então pega o fluxo pastoso, que é o ideal para retrabalhos em eletrônica, pega o danado do fluxo pastoso aí, pega a sua malha de soldadora, você vai apoiar a malha sobre o fluxo, 380 graus, tá pessoal? É ideal, não precisa mais do que isso, não precisa mais do que 380 graus não, tá? Pode ter total certeza, beleza? Ó, pega a malha, posiciona sobre, ó, posiciona então sobre a sua ilha de solda, uma linha lá em cima, ó, e aí você vem aqui com o seu ferro de solda, aquece a malha por cima, aqueceu a malha por cima, gente, aí você faz aqui um movimento circular suave, tá bom? No ponto que você quer fazer essa absorção, até absorver do lado aqui, ó, vamos lá, ó, veja que a malha já absorveu um pouquinho, e aí, se porventura ela não absorver tudo de um lado, aí você vai até o outro lado, tá bom? Vamos do outro lado que essa ilha aqui, ela vai ter toda a solda a absorver, vamos lá? Vamos lá então, ó, aquecer aqui, vamos lá? Então vamos aquecer aqui, ó, a malha de soldadura sobre lá, a ilha de solda, vamos lá, vamos lá, aqueceu, muito bem, piriri, pororó, ururu, vamos lá, vem aquecendo, vem aquecendo a malha, vem aquecendo a malha, e show de bola, top de linha e sensacional, glória ao senhor, a solda saiu, e onde está essa solda? A solda tá aqui, ó, ó lá, gente, ó, essa solda que vocês estão vendo aqui, ó, ó, tá vendo essa solda aqui? Essa solda que vocês estão vendo aqui, era toda a solda que estava em excesso, toda a solda que estava em excesso, dentro do furo metalizado danado, dentro do furo metalizado danado. Se você curtiu a estratégia da utilização da malha de soldadura, pra tirar aquela solda danada, que fica dentro do furo metalizado, você deixa o seu like, a sua inscrição no canal, deixa os seus comentários aí, se você já usou a malha de soldadura, o que você acha da malha de soldadura? E é claro que você tem que acessar o famoso cursoseletronicafácil.com.br e baixar o nosso livrão de mais de 270 páginas, pra que a gente possa ensinar a eletrônica pra você, do fundo do coração partindo do absoluto zero, do zero a faixa preta, é claro que você vai fazer um curso completo conosco, bem pra cima, tamo junto, que juntos somos mais fortes, sempre chegamos mais fortes, fechou? Like, inscrição no canal, tamo junto, fiquem com Deus, e vamos pra cima! e vamos pra cima!